Boa tarde, ministro. Estou mudando de estado. Preciso trocar de placa? Ilerson, se você vai mudar de domicílio, você vai ter que mudar de placa. Mas observe, você teria que fazer isso de qualquer forma, você teria esse custo de qualquer forma. Você ia ter que mudar lacre e tarjeta. Dessa vez, você vai mudar a placa, mas só vai fazer isso uma vez. Não vai precisar mudar nunca mais, porque não vai ter mais aquela informação do município. Isso vai representar uma economia para o usuário, se a gente somar todos os custos que todos os usuários têm com essas mudanças, de R$ 2 bilhões por ano. Então, a vida do cidadão vai ficar mais fácil e mais barata. Quando é que a gente vai ter que trocar de placa? A gente vai ter que trocar de placa se houver roubo ou furto do veículo, roubo ou furto da placa, se houver um acidente que danifique a placa, no caso de mudança de domicílio. Agora, isso vai ser feito de uma única vez. A partir daí, uma vez que eu botei a placa nova, nunca mais vai ser necessário mudar a placa uma vez que eu mude o município. A partir daí, uma vez que eu botei a placa, não vai ser necessário mudar a placa, não vai ser necessário mudar a placa. A partir daí, uma vez que eu botei a placa, não vai ser necessário mudar a placa, não vai ser necessário mudar a placa.